A CIDADE NOVA 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 Bisangheta Somos É o Senhor Muito obrigado Número que seja a tua vida É isso Se a gente se vê lá A Cidade de Deus É a experiência Amém Amém A vida do que seja a vida Amém A vida do que seja a vida Sabe o que significa? Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. 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 Não se esqueça.